Eu sei, eu sei, já existe há muito tempo, sempre existia, mas parada cardíaca aos 17 anos, gente, aos 17 anos, ele desmaiou durante um jogo de badminton e morreu. O talento chinês do badminton, Zhang Ji, desmaia repentinamente na quadra durante uma partida. 17 anos. E depois, no final desse vídeo, eu tenho vários casos que eu vou relatar aqui para vocês de pessoas que faleceram ao redor do mundo. O jovem permaneceu imóvel e morreu pouco tempo depois. Agora, há detalhes sobre sua morte. No caso do talento chinês do badminton, que desmaiou repentinamente e morreu durante uma partida, a causa da morte foi determinada. A conclusão dos exames e tratamento mostrou que Zhang Ji sofreu uma parada cardíaca súbita, disse o porta-posta da Associação Indonésia de Badminton, Boto Happy. 17 anos, gente. O chinês de 17 anos desmaiou repentinamente no domingo durante uma partida no Campeonato Asiático Juvenil em Yokyakata, na Indonésia. As equipes de rescate levaram, então, o talento da seleção juvenil chinesa para um hospital. Uma vez lá, Zhang não teve pulso e não respondeu aos esforços de reanimação, segundo Boto Happy. Poucas horas depois, os médicos o declararam morto. Segundo o porta-posta da Associação, os pais de Zhang estão agora na Indonésia e o corpo deverá ser devolvido. Triste, né, gente? Muito triste. Talvez vocês também tenham para relatar algo de pessoas que vocês conheceram da família, dos amigos, pessoas jovens que, de repente, também não vivem mais. E agora eu vou dar um pulinho aqui. Eu posso até mostrar o vídeo agora quando ele desmaiou ali. Eu vou colocar no Telegram, nosso canal no Telegram, o link debaixo desse vídeo, tá, gente? Tem uma olhada ali? Aproveitem, vão se inscrevendo, porque sempre de novo eu tenho algo lá. Então, nós temos aqui da data 30 de junho, da Argentina, de Mercedes Corrientes, no meio de um jogo de futebol, Alfredo, de 48 anos, desmaia. No clube Passo de los Andes. E morre, gente. 30 de junho. Nós temos aqui também uma emergência Notícia de uma pessoa de 26 anos que também sofreu de uma parada cardíaca na piscina e se encontra em perigo de vida ainda. Notícia de dia 29. Aqui eu tenho notícia da Austrália. Peter Copley, um dos melhores treinadores de futebol da Austrália, morreu durante sua estadia em Portugal inesperadamente no dia 29 de junho. e aqui nós temos tem muita gente aqui, tem muita gente aqui, tá? O Rosário, também da Argentina, no clube de esporte eixo surto morreu, ó, desmaiou um homem de 47 anos. O clube fechou para o final de semana por causa do acontecido. Notícia, 28 de junho. North Carolina, North Carolina, Estados Unidos, a pilota Lissi Mussi, de 33 anos, morreu depois de um ano de ter o diagnóstico de câncer. 33 anos. notícia, 28 de junho. E nós temos aqui do Reino Unido o nadador britânico famoso, Archie Goodborn, de 23 anos. Ele explica que ele tem um câncer no cérebro progressivo, inoperável, raro. e ele agora acredita na terapia de câncer. É a esperança dele. 23 anos, E aqui nós temos Arroyo Seco na Argentina. Um aluno Lautaro Maffini de 12 anos do Clube Atlético União. Ele também no treino de futebol desmaiou e teve uma parada cardíaca. Dia 28 de junho. E aqui nós temos também do dia 28 de junho. Enzo Nieti, na Itália foi isso, ele também desmaiou durante o passeio com seu cachorro no chamado Nemi Lago e morreu. Inesperadamente. A idade não se diz aqui, tá? E assim vai indo. Nós temos um monte de coisa aqui. Isso a gente tem que dizer. E aqui, deixa eu ver. Nós vamos pegar mais de nova. Aqui nós temos notícia do dia 27 de junho de um infarto que ele sofreu um ciclista triatlão, do triatlão, aliás, e que também teve um infarto da gente. E aqui nós temos alguém da Costa Rica, Roberto McLeod, morreu um dia após do seu 24 aniversário, também de um infarto do coração. 26 de junho, gente. E assim vai indo. Eu tenho um monte de coisa aqui, tá? aqui da Alemanha, um funcionário Ralf Müller de Frankfurt, de futebol de Frankfurt, de 57 anos, também faleceu inesperadamente. Notícia do dia 24 de junho. e assim nós temos um monte de coisa, gente. Faz com que sabe que tudo isso é coincidência? Falam pra nós, gente. Fota a passo no coração. Até no próximo vídeo. Tô curioso pelos seus relatos aqui debaixo desse vídeo. Até mais.